Dizem que o carro, nem as prestações estão pagando no nome de Santa Rosa, já está no Serasa, já tem 4 prestações atrasadas. Não, mas o Santa Rosa disse que ia mandar a busca e apreensão e ia dar parte dele na delegacia. E aí eles aí emprestando dinheiro a juros por dia. Mãe, esse problema é o que eles caram, que é importante. Ai, ai, pelo amor de Deus! Ai, pelo amor de Deus!